A apreensão foi realizada por uma equipe do Grupo Rotam, da Polícia Militar de Humoarama. Isso depois de receber uma denúncia que em um depósito de uma empresa do ramo de pneus existiam várias unidades contrabandeados. No local, 310 pneus foram apreendidos, além de vários documentos de uma empresa da cidade que comprova a compra ilegal e venda destes produtos. A Polícia Militar de Postos de Informações Anônimas, de um depósito aqui em Humoarama, que haviam pneus importados de marcas estrangeiras, geralmente contrabandeados do Paraguai. Então a Polícia Militar deslocou até o QTH ali, o localização, e lá foi possível avistar até de fora do portão pneus visivelmente realocados. Então a Polícia Militar fez o adentramento e foi possível constatar lá diversos pneus, totalizando aproximadamente 310 pneus e também papéis ali que comprovam que estava havendo comércio, estava havendo comercialização desses pneus ali com nome de empresa também. Em contato com a Polícia Federal de Guaíra, os policiais militares receberam a orientação para encaminhar os pneus contrabandeados e as documentações para a Receita Federal de Guaíra. A Polícia Militar fez contato com a Receita Federal, foi instruído que no próximo expediente, então a gente poderia estar levando lá na Receita Federal para demais procedimentos cabíveis. Agora esses pneus pertencem a uma empresa aqui de Humarama, é a Receita Federal quem tem essa função de entrar em contato com a empresa, não a Polícia Militar, é isso? Positivo, nós só temos a função aí de levar os pneus, né, e demais providências a Receita Federal pode estar fazendo contato com a empresa, será passada as informações, principalmente ali dos papéis, né, que tem bastante informações, inclusive de diversos anos, pegamos todos os papéis e vamos estar encaminhando para a Receita Federal também. Legenda Adriana Zanotto